Pois é pessoal, parece que esse vírus está chegando e chegou com força em 2020 Não é o vírus que você está pensando, estou falando do vírus da tela verde dos smartphones Muitos aparelhos com esse problema, inclusive o novíssimo iPhone 12 Vamos saber mais depois da vinheta Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tecnotopia Nerd E hoje como vocês podem ver, estou em um ambiente diferente Esse ambiente aqui infelizmente não tem um controle de áudio, então vai ter alguns ruídos Já peço desculpa antecipadamente Mas já na confiança também peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E ative o sininho para as novas notificações Pessoal, parece que a tela verde é um vírus que está se espalhando por todos os smartphones Tanto da linha atual como da geração anterior Temos relatos aí em vários aparelhos da Samsung Desde o S7, S8, S8 Plus até o S20 Então o negócio realmente está complicado pessoal Também tem relatos de telefones da Motorola, Moto G com problema de tela verde E o novíssimo Moto Edge Plus também está com problema E também os iPhone 12 e 11 também estão apresentando tela verde O que está acontecendo pessoal? O que problema pode ser esse? São as telas OLED Será que todas essas telas são fabricadas pela Samsung? O que tudo indica é que esse tipo de problema foi causado via software Uma atualização do Android 10 Que mexe com a parte de hardware E faz com que o aparelho tenha vários problemas Não apenas a tela verde Mas problemas de sensibilidade ao toque na tela, etc Vamos ver algumas reportagens sobre o assunto Usuários relatam falha com tela verde em diversos celulares da Samsung Diversos usuários de smartphones da linha S da Samsung Procuraram o All para reclamar de uma falha grave Que acontece após a atualização de abril do sistema Que instala a versão mais recente do Android 10 Segundo os relatos, a tela dos aparelhos fica gradualmente verde listrada Primeiro aconteceu com os celulares da linha Galaxy S20 Depois, proprietários de diversos modelos da linha S Passaram a enfrentar o mesmo bug O problema piora após cerca de uma semana Quando a tela fica completamente verde e branca Sem sensibilidade ao toque quase o tempo todo O touch funciona por 10 segundos e para Fica alternando entre funcionamento e não funcionamento Todos os componentes internos do meu aparelho se apresentam impecáveis O problema se restringe à tela Em grupos e fóruns de tecnologia Usuários confirmam que o problema vai aumentando Até impossibilitar o uso do aparelho De acordo com o site Samobile Especialista em aparelhos da Samsung A empresa coreana está ciente da falha e deve lançar uma nova atualização de software em breve Para corrigi-lo Segundo relatos de usuários, diminuir o brilho do Galaxy S20 para menos de 30% Faz com que o problema se manifeste em diversos aplicativos Como câmera, Samsung Play e Snapchat, entre outros Além disso, o tom verde aparece quando a temperatura do telefone Ultrapassa a temperatura de 40 graus centígrados Ou a bateria está em 5% De acordo com André Reis, do Hospital Mais Fone Trocar a tela soluciona o problema Mas o usuário gasta entre 1.900 a 2.300 no caso do Galaxy S20 Toda tela, logo que fabricada, tem a programação dela Talvez uma programação errada na hora de soltar o lote pode ter causado esse problema Porque pelo que estou vendo, não são todos os aparelhos Especula Como vocês puderam ver aí, vários aparelhos Androids estão com esse problema Inclusive aparelhos da velha geração de 2016 Como o Galaxy S7 Então, o que está acontecendo? Agora veja bem A Motorola também está apresentando esse problema Vamos ver a matéria Motorola Edge Plus vira alvo de reclamações sobre problema na tela Após Apple e Samsung, problema agora afeta celulares da Motorola O fabricante enviou correção do sistema, mas admitiu que investiga casos reincidentes Parece que o ano 2020 será marcado pelo bug da tela verde no celular Dessa vez são os usuários da Motorola Edge Plus Que estão se queixando do problema no smartphone premium recém lançado A empresa se junta a Apple, Oppo e Samsung Pois usuários de todas essas marcas passaram por problemas similares em tempos recentes As primeiras reclamações surgiram no fórum da Lenovo, dona da Motorola No final de maio Quando o participante relatou manchas roxas após longos períodos de utilização Ele disse que as manchas sumiram após um período sem uso Mas retornaram em seguida Em pouco tempo, outros usuários passaram a apontar também a tela esverdeada Que estaria aparecendo sob diversas condições Bugs semelhantes também foram encontrados em aparelhos de outras marcas em tempos recentes No caso da Apple, usuários apontaram problemas na tela do iPhone 11 Após a atualização para o iOS 13.4.1 Já na Samsung, o Galaxy S20 Ultra e pelo menos outros três smartphones apresentaram a tela verde Até o final de abril, levando a fabricante a liberar correções via atualização do sistema A Motorola declarou ao TEC tudo que está ciente dos casos, considerados isolados por ela A fabricante recomendou buscar atualização disponível diretamente no aparelho Com as atualizações de software ou upgrade de versões de Android Também admitiu que houve reincidência e que está investigando o que ocorre nos aparelhos Que instalaram a correção e continuam com a falha A pane tende a ter impacto limitado no Brasil, porque o smartphone ainda não foi lançado no país Tanto o Motorola Edge Plus quanto o Motorola Edge com tela menor estão à venda somente no exterior Pois é pessoal, como vocês podem ver aí, até a Motorola está afetada Mas também a Apple A Apple com os iPhone 11 e 12 também tiveram esse problema Vamos ver a matéria? A iPhone 12 está ficando com tela verde Ainda em fase de pré-venda no Brasil, os aparelhos da linha iPhone 12 já começam a ser alvo de críticas de alguns usuários pelo mundo Nesta segunda-feira 16, o site Tecnologias de China reproduziu relatos de telas esverdeadas Segundo os usuários, a tela do iPhone 12 fica verde em locais com pouca intensidade de luz De acordo com o site de avaliação de smartphones DX ou Mark O maior problema do iPhone 12 tem sido o surgimento de uma tonalidade amarela Que teima em aparecer em diversas condições de iluminação Após receberem diversas reclamações de usuários, afirma o site Asia Economy Os funcionários da Apple reconheceram que estão cientes de alguns casos relatados que estão atualmente sob investigação Ainda segundo o G-China, usuários do novíssimo iPhone 12 Mini tem feito reclamações da tela de bloqueio do aparelho Que tem falhado em responder a alguns comandos simples Como deslizar a parte inferior da tela para desbloquear o dispositivo Ou quando pressiona a lanterna ou o botão de câmera da tela bloqueada É isso aí pessoal, então o que está acontecendo? De quem é o problema? Se é um problema da atualização do Windows 10 Por que os aparelhos da Apple estão com esse problema de tela verde também? Já que eles trabalham com iOS Não tem nada a ver com a tecnologia empregada do Android Então assim, não faz sentido Será que não é um problema realmente dessa geração de telas mais novas? Algumas pessoas estão dizendo que alguns aplicativos são incompatíveis com telas mais rápidas De 90 Hz no caso da Motorola e 120 Hz no caso da Samsung Mas os aparelhos da Apple, as telas, são de 60 Hz E os aparelhos da Samsung que estão apresentando problemas mais antigos Todos são 60 Hz Então essa teoria aí cai por terra, né? Porque não tem nenhum cabimento Já que aparelhos diferentes, com softwares diferentes, né? Com sistema operacional diferente Estão apresentando exatamente o mesmo problema E o problema é constante e é muito chato E ele é um problema que vai se agravando E a Samsung com a sua assistência não está sendo satisfatória para todos os clientes Porque quando um aparelho está em garantia, ela até que troca Mas quando um aparelho está fora de garantia, ela não quer dar assistência Mas se o problema foi causado pela própria Samsung Por uma atualização Não, não seria a obrigação dela resolver esse problema? E não cobrar do usuário para resolver? Se o usuário tivesse quebrado o aparelho, derrubado Colocado líquido no aparelho Algum problema que fosse do usuário, tudo bem Mas um problema causado por uma atualização da própria Samsung Eu acho que é mais do que justo ela resolver esse problema E o que a gente espera da Apple É que ela tenha uma postura para trocar o aparelho Substituí-lo, né? Como ela sempre teve Porque aí evita maiores dores de cabeça para os clientes Afinal, você pagou de R$8.000 até R$12.000 ou R$14.000 no aparelho Você merece que esse aparelho seja substituído Na íntegra, sem maiores problemas, né? Sem maiores dor de cabeça É isso aí, pessoal Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui Deixe o seu joinha Se gostou, se inscreva no canal se não for inscrito E ative os sininhos para as novas notificações E não percam os vídeos que virão aqui no canal Tá ok? Grande abraço Até mais Tchau Tchau